Se liga na gruta, meu filho Se liga, meu irmão Nos corredores da injustiça Entre caixas e tambores Se liga na gruta Já ouvimos as promessas Na TV, horário eleitoral Se liga na gruta Várias fórmulas que projetam os novos planos E prometem solução Se liga na gruta Tem lá, lá, voltou na parte Emborçando o seu aumento Então joga a mão pro céu E morte pro Brasil Que você vai ligar Então diga Eu tô ligado no gruta Eu não vou ficar calado Mas vou tentar me corrigir Então diga Eu tô ligado no gruta Porque lendo pelo povo Bota a voz do lado Se liga no gruta Ovo do Brasil Porque eu sim Se eleito foram Prometo muitas escolas Para esse tão sofrido Pouco brasileiro Hospitais Para curar a nação Eu tô ligado no gruta Nesse samba brasileiro Peço a Deus muito swing Pra continuar Ligado no gruta Nessa imensa passarela Branca, azul, verde e amarela Se liga no gruta Poucos ricos, muitos pobres Mas quem realmente é nobre Tá ligado no gruta Brasil, um país de todos Consciência nacional Acima de mim não, meu filho Canto, canto, chora Então diga Eu tô ligado no gruta Eu não vou ficar calado Mas vou tentar me corrigir Então diga Eu tô ligado no gruta Eu tô ligado no gruta Queimando no gruta Pai, queimando no gruta Eu tô ligado no gruta E eu tô ligado no gruta Queimando no gruta Eu fui eleito pelo povo Bota a voz do lado V Se me dá me ver Se eu for eleito Eu prometo esperança Eu prometo esperança Eu prometo respeito Se eu for eleito Fogo do Brasil! Seu Corrego! Seu Corrego! Seu Corrego!